Conjunto José Belinati, zona norte da cidade, o prejuízo para os traficantes não foi pequeno, viu amigo? O bote dado foi grande ali, os policiais não conseguiram prender ninguém, mas cara, tiraram uma tantada de droga de circulação. 245 pedras de crack, 281 buchas de cocaína e dois aparelhos celulares, ali no conjunto José Belinati. E mais uma vez, é triste, mas é uma menor que estava traficando, Carol? Ali no local, a equipe estava em patrulhamento, quando avistou uma motocicleta pegando algo de um indivíduo em frente a essa residência. A equipe de pronto optou por efetuar a abordagem, o motociclista se evadiu, esse menor correu para a residência, para o fundo dessa residência, a equipe fez o acompanhamento, chegando lá tinham mais dois jovens, esses saíram pulando telhados ali e se evadiram do local. Lá ficou uma menor de idade, 16 anos, e foi encontrada toda essa quantidade de substância entorpecente, bastante quantidade mesmo nessa residência. A menor assumiu toda a droga ali, Carol? Ela não quis se comunicar muito com a equipe policial, os nossos policiais fizeram o acionamento ali do Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência e verificar a condição dessa menor, ela foi encaminhada aí para a central. Chama atenção o Dia Internacional da Mulher, e lamentavelmente uma menina, né, traficando entorpecentes, o que está virando uma rotina triste aqui na cidade, né, Carol? Sim, infelizmente nós podemos notar aí o envolvimento com o tráfico, estar numa residência com toda essa quantidade de substância entorpecente. Ela não quis falar sobre os rapazes que estavam lá também, mas acredito que será avaliado aí pelos responsáveis. Obrigado.